PIGAZINHA Como eu vou ligar pra Fátima, conhecida como Gança? Eita! Vou falar sobre o encomenda pra ela. Será, hein? Fátima. Homem. 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 Alô. Alô, Fátima? É. Dona Fátima, aqui é da central pra entregar a encomenda à senhora. É. A gente não entregou ainda, porque assim, como é uma coisa muito íntima da senhora, o ideal é que a senhora vá buscar. E quem é que tá mandando? A senhora não fez uma compra? Eu não fiz compra nenhuma, não. Mas, Dona Fátima, tá aqui o pedido no nome da senhora. Três vibradores, tamanho família, que é teca, tereza, nenhuma. Não, meu amigo. Não é só fazer com o outro. Quero saber de diabo de sair. E no negócio fazer com o outro, isso aí deve ser pra alguma quenga. Dona Fátima, me desculpa, senhora. Eu peço desculpa que é uma coisa íntima, mas eu só disse que a encomenda era da senhora. A senhora não ficou com raiva ou não, né? Não, fiquei não, mas eu não fiz compra nenhuma e agora vou fazer com o outro. E sair principalmente. A senhora ainda tem mais, Dona Fátima. A senhora também pediu um boneco inflável. Eu não quero boneco de suave nem de suavinha. Não é sério, Dona Fátima. Eu posso apagar aqui no cadastro do pedido da senhora? Você pode apagar o que quiser. Pronto, então pera aí. Eu vou apagar seu nome todinho. Pera aí o que eu tô fazendo aqui. E vou deixar a sua gança. Ela tá em casa pra receber encomenda. Tá na casa da tua mãe, seu filha da p***. Isso é falta de educação. Não é falta de educação não. Porque você tá insistindo na ligação pra cá. E agora eu vou chamar aqui a polícia, que tem aqui o posto policial. Vou chamar. Que é pra você. Quem vai atender o telefone agora é ele. Ei, Fátima. Não chame não. Vou chamar. Que é pra você saber que eu vou chamar mesmo. Uhum. Vai ali. Chame não, garoto. O quartel é bem dentro da casa dela. Ai, minha mãe. Chame, chame, cara. Ai, minha mãe. Ô, porra, bruto. Hã? Ô, porra, caralho. Alô. Opa, que bom. Você vai procurar o que fazer. Você ganha mais. Eu não sei. Eu tô ligando, não. Deixa esse número, vagabundo. Cadê o respeito, hein? Que respeito? Quem é você pra pedir respeito? Fale baixo comigo. Baixo? Vem aqui, Patrícia. Se tu formar aqui pra frente da casa, que tu sabe quem é, quem não é. Vem pra aqui. Você tem mais amor pelo próximo, sabia? E era? Vai procurar o que fazer, vadio. Oi? Tá bom? Você com essa vozinha sua de venha cá, meu fresco. Acende aí. Alô? Ô, famigão. Até ela ligou pra mim aí com liberdade, entendeu? Quem que ligou? Daqui no vinho. É ligação de gança. Ela tá aí do seu lado. Dentro do p**** da tua mãe, filha da p****. P**** da p**** da p****. Ai... 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 Vamos ver o? Salta o burro! Oh burro! Oh burro! O negão! Para! Vamos ver. Agora, sim! solta o burro, ele solta a perna, é puto lá. Não é pra soltar não. Solange, pera aí. Vamos lá. Alô. Alô, Solange? É. Tudo bom, Solange? Tudo bem, quem é? Eu soube as músicas que a senhora baixou, eu tô querendo saber quantas músicas foram. Música? Sim. Que música, meu filho? Dona Solange, é porque Lupe Lopes, o cantor das multidões, ele disse que a senhora baixou aqui. Quem disse? Lupe Lopes, o gogó de ouro. Mas nem conheço, meu amor. Mas a senhora não baixou a coletânea completa dele no computador? Meu filho, eu nem entendo de computador, não entendo de música, eu não tenho computador, eu só sei ver quando o povo me mostra. Dona Solange, agora a senhora baixou só pra senhora ou baixou pra piratear em LP? Meu filho, eu baixei em que que eu não tenho computador não, meu filho, eu não sei de nada de internet, nem internet eu tenho, meu anjo. Pois Dona Solange, como o Lupe Lopes, não sabe ler, ele pediu pra eu ligar pra senhora, é? Será que alguém tá usando meu nome, meu filho? Se for, eu ligue já pra polícia, pra polícia. Não, pois quando liga pra polícia, a senhora vai falar que é a pereba? A pereba? Sim, a pereba tá na perna, é? Deve tá dentro de suas calças. Ah não, é? É. Ah, dá. Ah, dá. Ah, não, meu irmão. Deve tá dentro dele. Tem assim com uma lápia de pereba? Tem. Alô, ali. Alô, ali. Pereba, pegou? O que será, hein? Alô. Olha, eu sou o velho da terceira idade, cê faltou com respeito comigo, viu? Faltou com respeito. Ei, chama ali meu primo que é policial. Pera aí. Não, não chame não. Chama ali, ei. Chama ali pra falar com ele. Oi, eu vou chamar meu primo que é policial que tá aqui. Ei. Foi tu que ligou pra mim. Sim, liguei pra tu. Tenha vergonha. Pereba? Tenha vergonha, eu não tenho nem seu nome. Pereba? Eu tenho o Bini, peguei seu nome agora. Pereba? Eu liguei pra tu, tu que ligou pra mim. Vá, tu manda as papas, toma, seu freio. Ah, não, meu filho, nada. Ei, ei, ei. Ei, não dá nem seu nome. Ô, 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 vamos ver se pega. Exatamente. Chama, chama, chama. Babilônia em chama. Eu vou tapar de vando a irmã de Júlia. Eita. Olha, a irmã de Júlia, como é que é que é que é? É de vando. Eu vou tapar de agora pra jogar lixo na frente da casa dela. O apelido dela é caçamba. Será, hein? Alô. Alô, é Júlia aí que tá falando? A irmã. Ah, de vando, é com você mesmo que eu quero falar sobre o lixo. Você já tá sabendo? O lixo? Sim, tem gente que vai botar o lixo aí na frente, né? Lixo o quê? Lixo aí na frente. Não, negativo. Ah, eu sou carroceiro e tá na caçinha de nada aqui. Eu quero logo jogar esse lixo aí. Ah, na minha casa aqui não tem utilização de negócio de botar lixo não, viu? É porque ao invés de deixar o lixo por todo canto espalhado, disseram que vocês trabalham com reciclagem, vai mandar deixar aí. Eu mesmo não tava com reciclagem, não. Ah, meu, me esquecendo. Vocês trabalham com caçamba, né? Eu mesmo, a gente trabalha com caçamba. É caçamba. É nem enxergada. Alô? Onde é que eu boto o lixo, hein, caçamba? No seu p***. Bote no seu p***. Seu cara da p***. Caçamba. Sem vergonho. Caçambinha. Lá, 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 lá tá já na cacada do c***, cara da p***. Cabe muito lixo, caçamba? Eu vou dar paz de você, viu? Vou procurar quem é. Cê quer dar um p***, cê vai dar no outro canto, seu cara da p***. Eu quero dar lixo pra essa caçamba. Vá pra p***. Que pariu, seu covo sem vergonho. Vagabundo. Caçamba. Vá se ocupar em outra coisa, seu cara da p***. Boca caçamba. Vá dar o seu p***. Você é sua mãe, sua família sem vergonho, cachorro. Vê caçamba, tá uma caquinha de churume. Vá pra p***. Que pariu, seu cara da p***. É isso, seu caçamba. Calma, caçamba. Ô mulher não, minha lua. Tá muito agitada. Eu vou ver quem agora é a dininha. É dininha. Exatamente, doutor. É famosa, é coringa. Será, hein? Carga bocona. Eu vou dizer que ela encomendou um cd pro moço de campanha de polícia. P***, 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 p***. É, cd pro moço de campanha de polícia. Pirata. É. Já passou a campanha teca, os randos de �ói. É, então tá calmo. oi Adninha oi Adninha, a gente é aqui da Furacão 1999 é porque você encomendou um CD pra gente tá lembrada? não, não encomendei CD não, né? mas tem seu nome aqui que você tinha encomendado um CD com todas as moças de campanha dos políticos foi gente que botou meu nome no meio eu não faço isso não, meu irmão eu não faço isso não eu não faço isso não que esse CD nem nem esse CD nem me me interessa nada deles, não Nadinha de jeito nenhum mas o CD precisa guardar de recordação é só música de candidato de campanha negócio de lapada de mexer o dedo pois eu vou dizer uma coisa não, não compro esse CD não é o seu evangélico, vixe inclusive tem até uma música que eles cantarem em sua homenagem qual? é uma música que dizia assim na próxima eleição tome banho e tire a catinga e quando for votar mete o dedo no coringa é bom que tomarem é vergonha na cara viu? coringa você é muito irresponsável e bandido você não é só uma cadeia me respeitar que nem você eu não conheço seu catino mas você me encomendou o CD eu não me conheço seu catino coringa coringa tu tá muito exaltada 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 homo homo alô não tem uma música no CD aqui que fala em cabaré você tem interesse? cabaré o que? fala da p*** tô falando com o dono da casa é comigo agora quem puxou a conversa foi a Dini que ligou pra cá dando liberdade eu nunca liguei pra você cabaré sem vergonha agora aqui tem um nome agora você espera que um paciente da polícia vai aí na sua casa que é meu irmão vai saber quem você é cachorro sem vergonha filho de uma p*** tu vai querer o CD com a música de coringa? rapa vai pra barça da vai pra barça da cuidado viu? tu também tem a bocone igual a coringa? cachorro sem vergonha filho de uma p*** dá pra não engolir eu jurei olha o sargento maná viu sargento maná olha eu vou ligar pra Valdete eu vou dizer que eu quero contratar ela pra ela ser DJ de Valório ficar batendo música em Valório exatamente aí ela é conhecida como sapato porque quando ela era jovem ela ia pra feira com vestidão e um sapato dos irmãos dela tá boa coisa bacana alô alô Valdete ei dona Valdete vai ter um Valório aqui amanhã e a gente gostaria de contar com a presença da senhora comandando as picapes né que a senhora é DJ aí a gente tem uma dúvida se tem que alugar o som ou o som é de vocês mesmo se o som é de vocês vocês não da senhora a senhora cobra quanto hein cobra quanto de que a senhora não é DJ não meu filho não não sou mulher disso não pois a informação que a gente tem é que a senhora é DJ que a senhora fica botando música no velório eu não sei nem o que é isso mas me diga uma coisa garota tu é a mesmo que o povo chama de sapato é que chama de sapato? sim tu saia com o vestidão pra ir pra feira e com o sapato dos teus irmãos volta eu não sei não não eu vou explicar eu respondo responde é sapato é a sua mãe filho da peste sapato não 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 essa mulher não tem estabilidade norte-americana e nem alta escura de marciais eu não vou ficar de novo eu queria descalça a luz é írio é o que? a luz é írio é írio é írio é írio é írio homem 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 bígata você nunca falou assim comigo primo tá falando mal de mim eu estou falando assim que você é seu vergonha que você não me tratou bem direito que eu tava falando com você irmão eu sempre te respeitei Valdete! Você nunca respeitou ninguém desse jeito, não! Valdete, meu nome é Jacó, meu sobrenome é respeito! Você nunca teve respeito da sua vida e você vai pro inferno! Tá amarrado, safato! Tá amarrada mesmo! Eu vou dar passando, é conhecida como falsa! Eu vou dizer que ela não é genética, acho que ela é genética, ela não é original! Quem tá falando é Jair, o senhor gostaria de saber se é Dona Sandra? É eu que tô falando, Jair, de onde? Dona Sandra, a gente tá aqui do sistema de identificação de pessoas com criatura e a gente recebeu uma denúncia de que a senhora é genérica, é verdade? Genérica? Olha, vai tomar banho, viu? Não, peraí, Dona Sandra, escuta, eu não tô acusando, eu tô só perguntando pra tirar dúvida se a senhora é genérica ou é original! Mas é claro que eu sou original, ué, por quê? Quem é que deu essa denúncia? Aqui é uma folha de papel maço, o nome das pessoas que deram a denúncia que a senhora é genérica! Ô, menino, nós vai tomar banho na sobra e enxaguar na de coada, viu? Seu tão vergonho! Ê, Dona Sandra, não me escolhe não, viu? Ué, por quê? Como é que cê vem me perguntar uma coisa dessa? Eu tenho culpa que tão denunciando dizendo que a senhora é genérica? Eu não sou genérica, não! Eu sou original e pronto, é essa aí! Se não é genérica, a senhora é falsa! Vai tomar banho na sobra, rapaz! Fale baixo! Ah, que macho, nada! Como é que cê vem me ligar aqui na minha casa pra fazer o... As denúncias! Falar uma coisa dessa? Eu que tenho que denunciar você, viu? Seu safado! Ô, seu macho, viu? Seu meu macho! Tu vai tomar banho na sobra, safado! Se a senhora não é genérica, será que é o similar? Hã! Vai tomar banho, safado, seu vergonho! Sander, se eu não tome nem banho, porque quando cê é falsificada pode entrar água! Pois é, e você é seu safado? E seu r***** tá enfiado na sua boca, safado, seu vergonho! Eu não posso nem explorar, porque você é genérica! E esse que eu e você que tá falando é questão de gente ladrão, safado, sem vergonho, viu? Que rato, é rato daquele que roi e roi todo, viu? É isso aí! E aí vocês vai ver o que que vai acontecer com vocês, viu? Ninguém pra te ligar pra tu, tu é do Paraguai, eu era pra te ligar pra o original! Merda, vai lá merda, vai lá p***! Que pariu, viu? É isso, falsificada! Calma, falsificada! Eu vou lhe dar pra já cedo! Eu vou dizer que um Iphone dela chegou, ela é conhecida como Balde Amassado! Alô. Alô, quem tá falando? Gostaria de falar com quem? É Jacete, é? É ela. Ô Jacete, é que seu iPhone que você tinha pedido no meu site, ele já chegou, viu? Eu? Eu? Ah, não esperava não, mas já chegou. Não, meu amigo, eu não pedi nada não. É, agora eu só libero se pagar. Peraí, eu não... Eu nem... Eu pra comercial, nem internet eu uso, nem essas coisas eu uso, então... Não, eu não falei com você que ele botar na frente da fila. Comigo? Ô, hein? Sinto muito, se tem alguém se passando por mim, eu preciso esclarecer isso aí, meu amigo. Não, peraí. Ah, mas você pra ficar assim com ostentação, ainda botou dois nomes aqui no cadastro. Bois nomes? Como assim? Você botou um nome e botou um apelido. Que apelido? Balde amassado. Como? Não foi balde amassado. Vai se lascar você e sua turma toda, rapaz. Foi o que botaram aqui, eu não tenho culpa não. Ah, pois, se o senhor aqui é um cipó seco, não sei lá o que você é, ou quem tá fazendo esse tipo de coisa aí, pois pode cancelar o pedido de vocês, que eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu, além de balde amassado, tu parece que tá ainda lisa. Lisa, é você, caba safado. Eu fico que tem um cipó seco na bem verde. Mãe, quando ela disse cipó seco, quer dizer que ele é seco, porque ele ficou assim rígido? É rígido. Não é seco? Homem, homem, homem. Homem, homem. Balde amassado. Balde amassado. Balde amassado. Alô? Ei, foi tu que amassou o fundo do balde, foi? Vagabundo, vai tá ligado pra tua mãe, filha da p***? Cono sem vergonha, vem aqui pra falar comigo. E balde amassado? Vai trabalhar, pilantra. Ela é furada. Vai catar uma vaga de roupa. Nós somos parentes, viu? Até parentes é com cão, filha. Tu tem um microfone na goela, hein? Cono sem vergonha, ladrão. Vem aqui. Eu vou, mas pra falar com balde amassado. Cono sem vergonha. Vai catar o que fazer, malandra. Mamãe, eu vou ligar pra Dona Elzeny. Dona Elzeny. Mas eu vou atirar os dados dela, dizer que ela tá com a criação clandestina de barata. Vixe, horrível, barata. Se é pra vender, eu não posso, né? Ela é conhecida como vinagrete. Ninagrete. Opa, tudo bom? Tudo. É Dona Elzeny que tá falando? É. Dona Elzeny, a gente é terceirizada aqui da Vigilância Sanitária. E a gente, assim, recebeu algumas informações que a senhora tem uma criação clandestina de barata. Você tá, é, é, você, deram foi denunciada. Eu tô achando que a senhora é muito apegada a essas baratas e não quer que a gente vá aí recolher as suas insetas. Ah, você tá, é doido de você. Eu vou, eu, eu vou desligar porque isso não é verdade. Dona Elzeny, quem não deve, não tem. Minha senhora quer que eu vá aí? Não, se você quiser ir, pode vir. A casa mesmo não tem barata, não. Olha, pois disseram que dentro da sua casa tanto tinha barata quanto tem vinagrete. Tem, tem, dentro do miolo da sua p***. Vinagrete? Barata. É uma fruta, é, mamãe. Com vinagrete. Será um pão pra ter miolo, hein? Vinagrete é um vinagre com greto. Tomando de novo. Homem, 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 homem. Alô? Doutor Tuximeno. É o quê? Ei, tá deu vinagrete. Tá onde, hein? Tá dentro do teu r*** da sua mãe, daquela régua. Baitola. Que isso? Baitola. Eu sou um homem de respeito, viu? Nós também aqui é de respeito. Agora seja. O que que você tá pensando que é? Que aquilo a gente aqui é a pagode? É, todo pagode tem vinagrete. Ninguém vai tirar aquele ninguém é pagode, não. Você não grita o meu, não, viu? E você também não grita, não. Mas tem a cara de Arlindo Cruz, viu? O que que você tá pensando? Me respeite. Me respeite a vergonha na sua cara. Seu bicho sem vergonha. Vou perguntar pela última vez. Cadê o vinagrete? Tá na f*** da mãe! Exatamente, doutor. Calma, vou ver se pega a alma, mamãe. Alguém nisso, ó. Vou dizer que ela só vai usar roupa de alma a partir de agora. Ai, é? Ela pega essa chamada e ela é caminhoneira. Alô? Alô, tudo bem? Tudo. É Dona Aldenisa que tá falando? É. Dona Aldenisa, como a senhora vai ter que usar a sua roupa de homem daqui pra frente? Como é que vai ser agora, hein? Por que a sua roupa de homem? É porque a gente trabalha com moda masculina. A senhora não procurou a gente pra oferecer pra senhora umas bermudas, umas chumas, umas camisetas? Eu não. Não ando com esses troitos bestas, não. Pra mim é besteira. Não, mas eu dava pra cá, traga de roupa pra homem. E quem inventou isso aí, quem falou isso aí, quem falou isso aí, eu quero saber porque eu não posso estar na minha casa e me receber desses, aliás, não é reclamação nem nada. Mas se eu telefonar assim, anônimo, se eu fazer, se eu ter dito e sempre procurar, eu sou mulher, mulher com M maiúsculo e tem roupa, vestido, mais vestido do que calça comprida. Mas tem dos dois, mas é calça de mulher, é calça de mulher, é calça de mulher, é calça de mulher, é calça de mulher e tem o vestido de mulher. Mas me diga uma coisa, a senhora como caminhoneira vai usar cueca pra dirigir? Homem vai te lascar pra lá. Caminhoneira? Calça de mulher, calça de mulher, calça de mulher. É calça de mulher. Eu não vou dar mais de novo. Homem, 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 homem. Homem, homem, homem. Alô? Ei, é uma cueca e roupa masculina que a Denise já pediu. Ah, é bem você que é viado. Eu respeito, viu? É, respeita pois do mesmo jeito, só, pois você é um viadinho. Eu sou um homem, viu? Ei, quer, ai, tá coçado? Eu não tenho p*** pra c*** de viado não, menino, sou mulher. E caminhoneira? Ai, dá o c*** pra outro, saca. Ô, caminhoneira vai escrita. Eu sou um homem. Eu não lembro. Ô, 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 ô. Agora eu vou se pegar daquilo. Exatamente. Eu quero ver o p***. E eu também. Não, não. Eu vou dar pra lixão. É lixão, hein? Eu vou dizer que a gente vai fazer um Halloween fora de época, aquela festa do dia das bruxas. Ah, Halloween, é? É fora de época, um Halloween. É igual um Harley Cleanse. Aê, gente, olha lá. Loja. Home, home. Alô? Alô, Elisângela? Ei. Elisângela, é que a gente todo ano organiza a festa do Halloween, que você disse que queria participar, não era? Não. É, porque eu tenho aqui o nome de vocês. Vocês quem? Eu tenho vocês, seus irmãos, tem a prima sua. E quem deu, como é o nome? Eu tenho o nome, vai todo mundo, pessoal do bairro todo, pra ajudar, né? Tudo aí, a gente ia contar assim com você mesmo, dizer que vai, tem que ir mesmo. Eu tô, sim, eu tô perguntando onde é, o local, onde é que vai ser, como é. Não vai ser na Transilvânia, que tu e tua tia disseram até que já ia. Minha tia é muito menos, que ela já é uma idosa. E como é que vocês deram o nome? Eu não sei não, e como é que a gente vai participar da conta, a gente não sabe o que é. E não vai ser a festa do Halloween? O que esse Halloween? E não é a festa das bruxas, aí vocês tragam só a vassoura, que vocês já estão fantasiadas, já. Então, antes de nós, traga seu pai, sua mãe, suas irmãs, sua esposa, seu filho de r****. Se você não tem o que fazer, procure. É, respeito. É, eu respeito mesmo, e se é viado, vai dar o f*** a outro, porque aqui já tem, viu? Já tem bruxo, é? Já tem viado aí? Ei, 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 ei. Oh, sabe. Oh, só que bruxo, você mata o que eu fiz. Ai, 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 ai. Tá linda. Olha o nome, hein. Marinho. Pegou a arra, hein? Será, hein? Chama, chama. Eita. Já tá a sua, mano? Olha aqui, eu rio. Sim. Ei, quando tiver, vim na vista, é pra gente não se assustar, viu? Tá bom, aqui se você quer dar seu c***, aqui tem um monte de ar, aqui tem um monte de caba aqui, c***, que est***, que, entendeu? É. Se você tá afim de dar, se dá, pode vir, que aqui tem onde sobra. Acho que tem um viado, vim, c***, de onde? Ah. Aqui tem um monte, viu? Pode vir, que você topa o que você quiser. Topa com a vassoura? Pode vir, que você topa o que você quiser. E a bruxa? Se você quer dar o c***, o ar que tem um monte de caba pra c***, viu? E a bruxa, hein? Que que é um negócio? Eu, 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 eu vou lhe dar pra já se é que eu vou dizer que o iPhone dela é que é burro dela, ela é conhecida como balde amassado. Alô. Alô, quem tá falando? Gostaria de falar com quem? É Jacete, é? É ela. Ô, Jacete, é que seu iPhone que você tinha pedido no meu site, ele já chegou, viu? Eu, eu. Ah, eu não esperava, não, mas já chegou. Não, meu amigo, eu não pedi nada, não. É, agora eu só libero se pagar. Peraí, eu não... Eu, eu nem, eu, pra começar, nem internet eu uso, nem essas coisas eu uso, então... Não, eu não falei com você que ele botar na frente da fila? Comigo? Foi. Sinto muito. Se tem alguém, se tem alguém se passando por mim, eu preciso esclarecer isso aí, meu amigo. Não, peraí. Ah, mas você, pra ficar assim com ostentação, ainda botou dois nomes aqui no cadastro. Bois nomes? Como assim? Você botou um nome e botou um apelido. Que apelido? Balde amassado. Como? Não foi balde amassado? Vá se lascar você e sua turma toda, rapaz. Foi o que botaram aqui, eu não tenho culpa, não. Ah, pois, se o senhor aqui é um cipó seco, não sei lá o que você é, ou quem tá fazendo esse tipo de coisa aí, pois pode cancelar o pedido de vocês, que eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu, além de balde amassado, tu parece que ainda é lisa. Lisa, é você, caba safado. Eu fiz um cipó seco na bem verde. Mamãe, quando ela disse cipó seco, quer dizer que ele é seco porque ele ficou assim, rígido? É rígido. Não é seco. Home, homem, 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 balde amassado, balde amassado. Alô? Ei, foi tu que amassou o fundo do balde, foi? Vagabundo, vai tá ligado pra tua mãe, filha da p***. Como sem vergonha, vem aqui pra falar comigo? Que balde amassado? Vai trabalhar, pilantra. Ela é furada? Vai tratar uma lavada de roupa. Nós somos parentes, viu? Até parentes já tem um cão, filha. Tu tem um microfone na guela, é? Como sem vergonha, ladrão? Vem aqui. Eu vou, mas pra falar com o balde amassado. Com sem vergonha. Aí tá tal o que fazer, hein, malandra? E agora, filha, eu vou, agora eu vou pegar. Eu quero ver o que p***. Atualmente, né? Eu quero ver, p***. Será, hein? É, eu vou cantar vana conhecida como velho e moço. Velho e não. Jônia. A gente não. Não, 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 não. Alô? Dona Jônia, a gente é aqui da BBC de longe e a gente tá fazendo um levantamento sobre o comportamento humano, mas detalhadamente sobre os homens. Com esses tempos mudados, a senhora acha que quem deve pagar a conta continua sendo o homem ou a mulher? É o homem, né? O homem, né? Por quê? É porque é aquela coisa, mas porque o homem, a responsabilidade é do homem, né? É, né? Aí na sua opinião, Jônia, o homem tem que pagar a conta sozinho, né? Não, com certeza, é individual, né? Se por tanta mulher, se ela, sei lá, pô, se ela trabalha e ele trabalha, eu acho que é os dois. O que que a senhora acha do homem convidar a mulher pra ir pra um jantar romântico e ela pagar a conta pra ele? É, é, com certeza, é isso aí, a mulher paga a conta pro homem, né? O homem que deve pagar pra mulher. Então, pelo que eu vejo, Dona Jônia, a senhora não concorda em a mulher pagar a conta pro homem, né? Não concordo. Mas a senhora é casada, né? Sou. E seu marido sabe que você é jade manso? Sei não, senhora. E cadê jade manso? Ah, não fico, não. Jade manso? Inglês, essa palavra é jade manso. Exatamente, doutor. Essa jade manso não tem instabilidade norte-americana e nem altas tecnologias. Oi, eu queria falar com o jade manso. Chama ela aí? Hum, e o que tu não vem dizer aqui? Ah, você fala direito comigo. Fala direito comigo o quê? E você fica tirando onda, seu c***, no c***. Tu parece tudo em belante, igual a jade manso. Então tu não vai tomar no centro do c***. Quando o telefone vai tomar aí, jade manso? Vem, traga marrom e fica, ou seja. Pra andar em jade manso, ó. Seu c***, no c***. Mas ela é devagar com as parâneas, né, jade manso. Então tu não vai tomar no centro do c***. Ah, que... No centro? É o meu rei. Agora é muito centro. Calma, chama na grande, papai. É de confusão, só que não para, é só que eu sigo de grilo. Eu vou ligar agora aqui pra Laura. Escuta aí o moído. Vou ligar pra Laura, dizer que é do consultório de doutor Pinto. Pra ver que ela vai estar, por exemplo, já atendida aqui da clínica, consultório. Uma espécie de alívio, sabe? Olha só. Olha, Laura. Alô. Alô, gostaria de falar com Laura? Pode falar, é ela. Oi, Laura. É que doutor Pinto gostaria de falar com a senhora da clínica. Eu posso passar pra ele? Doutor quem? Doutor Pinto. Quem é doutor Pinto? É aqui da clínica. Eu vou passar pra ele a guardinha. Tá bom, obrigada. Eita, não passou nem ou foi, Laura? Não, não tô... Não sei nem quem é esse doutor. É aqui do consultório de doutor Pinto. Não tô lembrado, não. Ele é... Qual a especialidade dele? Eu vou passar pra ele a conversa com a senhora. Espera aí, só um pouquinho. Tá bom. Doutor Pinto. Não, pode falar com ele, Laura. Alô? Alô? Ele tá querendo me atender. Fale com ele. Não, ó. Eu já chamei a Polícia Federal, viu? Mas porque doutor Pinto, ele faz. Menino, fale com ele aí. Seu atrevido. Não liga mais pra casa, o que eu tenho que fazer, viu? Eu não me consultei com doutor Pinto nenhum, não. Seu atrevido. Aí, doutor Pinto. É, desculpa, força, medida toda. Exatualmente, doutor. Eu vou dar pra Justina. Juína. Fechida como fregideira. Engenheiro. Vou perguntar assim por que ele não mora lá. Ah, tem mais por gente. Por aí, velho. Volenta por aí, velho. Qual é o grupo, gente? Os britos. Os britos. Alô? Ô, tá Justina, tudo bom? Tá ligando de onde? É Justina, é? É. Ô, Justina, eu tava querendo falar aí com Elvis Presley, por favor. Falar com quem? Um Elvis, chama ela aí? Eu não sei quem é esse Elk, não. Ele mora onde, esse Elk? Não é Elk, não. Mas aproveitando, chama aí Elk, maravilha. Ela mora onde? Ela partiu, fez uma viagem. Não tá aí, não? Não, aqui, não. Agora, os meninos dos bitos dizem que já tá aí. Eles não tão, não? Não, eles não são parente meu pra tá aqui na minha casa, não. Não tem como a senhora chamar, nem rindo, está? Não, quer dizer, mora aqui? Eu não conheço. Ah, só falta a senhora dizer agora que frigideira não tá aí. Ela tá dentro do seu ra... Não ligue pra cá não, viado safado. Mas foi você que me ligou, frigideira. Que eu não tô ligando pra você não, seu viado. Você tá ligando pra quê? Eu não. Seu cabra safado. Eu tô ligando pra você. Ei, tu se esqueceu que eu sou casado, foi? Você pode ser casado, você pode ser o que for. Então eu mando você ligar pra cá, seu safado. Foi tu, frigideira. Não quer comer carne, não quer comer nada. Você é apavorada. Mamãe, é a mesma que a senhora vai chamar pra ser madrinha do seu filho? Deus, Deus me deu. Ô, 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 bruto. A gilharia. Atualmente, doutor, essa frigideira não tem altas tecnologias nacional e internacional. Mas ela tem portes? Marciais. E ela é muito... Nacionais. Alô? Oi, frigideira. Cadê teus amigos? Panelas pra cima, caixarola. Olha, não liga pra cá, não. Tu quer saber, tu quer fazer de mim, pai, aça? Eu não. Eu não sou alguma palhaça, não. Tá entendendo? Tô. Você vai ligar pra casa de c... Não liga pra cá, não, seu safado. Ô, deixa de ligar pra mim, viu? Se ele é de ser beijo, eu não ligar pra você, não. Me bota, tem que fritar um ovo. Ai, danadão. Ingeri. Uma frigideira dessa, é boçal, né? A gente tem grande que é fome. A pessoa tem que antes de botar o ovo pra achar muito. Mas essa frigideira tá esquentando muito, né? Tá esquentando, tá aquela brasa. Meu menino. Ô, bicho, quem quer frigideira sem cabo? Ingeri. Homem, homem, homem. Alô? Ei, frigideira, cadê o teflum, hein? Tá dentro do seu c... Cabra safado. Ô, respeito, viu? Ô, respeito, não. Que você tá frescando pra aqui, aqui não é a casa de c... Não, viado, safado. Tá ouvindo? E cadê o Marco Gesso, hein? Vai chamar ele? Você tá frescando, que aqui não tem alguma com o Gesso, não. Você tá frescando. Mas tá virando cabaré, viu? Cabaré na casa do seu pai, na casa da sua madrinha, na casa das suas irmãs. Cabaré na casa da sua... Da sua madrinha e das suas irmãs, na sua. É verdadeira? Minha senhora tá feliz que ela poupou você. Ela disse que trabalha na casa das irmãs, da madrinha, não dá... Tem que a minha solução... Moção!